416. Quando a imagem foi exposta, vi o braço de Jesus fazendo um movimento, traçando um grande sinal da cruz. Neste mesmo dia, à noite, quando me deitei na cama, vi como essa imagem pairava sobre uma cidade. E essa cidade estava coberta de fios e de redes. À medida que Jesus ia passando, cortava todas essas redes. E no fim, traçou um grande sinal da cruz e desapareceu. Foi então que me vi, cercada por uma multidão de figuras raivosas e inflamadas de grande ódio para comigo. De suas bocas saíram diversas ameaças, mas nenhuma delas me atingiu. Estão confiando em Jesus. Neste traçar o sinal da cruz. Que nós temos para nós, como católicos, como cristãos, uma importância enorme. Quando traçamos o sinal da cruz, a mão fechada que traça o sinal são as cinco chagas de Cristo. Elas vêm do céu e atingem toda a terra. A graça de Deus nos tira da esquerda, ou seja, da perdição e nos leva à direita, ao lado do Senhor. E esse sinal da cruz nos diz Santa Faustina que ele foi desfazendo todo o mal e a protegeu de todo o mal. Então, busque o sinal de Deus sobre a sua vida. Seja no sinal da cruz. Seja na confissão, onde você recebe também esse sinal, que é um tempo favorável. Quaresma, tudo o que vivemos, confissão, preparar o coração. Seja na Santa Missa, onde o Padre dá esse sinal, abençoando. Seja nas orações, Jesus, como revelou a Santa Faustina, cortará as redes, livrará do mal, protegerá de toda essa invertida maldosa que queira vir em nossa vida e na vida dos nossos amados. Canal YouTube Lina Luz Oficial. Inscreva-se e aperte o sino de notificações. Assim, você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Este canal, ele é abençoado porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário. E o mais importante, compartilhe.